Ei, você já jantou? Ups! Bem, segure o seu estômago e prepare-se para... O que aconteceria se você comesse pão mofado acidentalmente? É, eu avisei. Imagine, você está atrasado para o trabalho ou para a aula, como sempre, né? Mas precisa tomar um café da manhã rápido, antes de sair pela porta. Hum, não tem leite para uma tigela de cereal, mas você encontra um pedaço de pão no armário. É isso, jogue-o na torradeira, passe um pouco de manteiga e geleia nele e prontinho! Oh, espere, tem algo esverdeado na casca do pão? Urgh, mofo! É só um cantinho, então talvez você possa simplesmente cortar esta parte e comer a parte sem mofo? Ou talvez, tente encontrar uma fatia inteira sem este invasor desagradável no pão? Opa, pode parar por aí! Isso é algo que você não quer fazer e já vai descobrir o porquê. Mas primeiro, faça a questão de inscrever-se no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhuma das nossas importantes atualizações diárias do lado incrível da vida. É seguro comer a parte limpa de um pão mofado? Bom, incríveis maníacos, o fato é que não existe uma parte limpa em um pão mofado. Sim, remova essa frase do seu vocabulário, por favor. Obrigado. Falando sério, isso não é motivo de risada. As pequenas manchas esverdeadas que você vê são apenas a ponta do iceberg. Agora vamos ampliar e dar uma olhada mais de perto no seu pão levemente mofado. Eca, nojento! Sim, é desagradável, mas você precisa ver isso. Vendo deste ângulo, certamente desagradável, podemos estudar a anatomia do mofo para que você entenda por que não é seguro comer a parte aparentemente limpa de sua fatia de pão mofada. Aqui vamos nós. Eu vou colocar o meu jaleco de professor e fazer uma pose de acadêmico. Mofo é basicamente constituído por fungos microscópicos que se parecem com pequenos cogumelos magros. Vamos começar de cima, o que é chamado de esporanjo. Essa é a parte que você vê erguendo sua cabeça feita no pão. Estes esporanjos estão ligados a caules chamados esporanjóforos. E assim como uma planta, o mofo tem raízes chamadas de risoides, que só podem ser vistas em um microscópio. Esses fios da raiz podem penetrar profundamente na comida e ramificar-se para formar estolões. Esses estolões, por sua vez, conectam-se a outros esporanjos para basicamente criar uma rede interconectada. Espero que você esteja fazendo anotações. Pode ser que tenha um questionário surpresa no final do vídeo. Ok, professor, muito obrigado. Você já pode voltar a corrigir as provas. Ah, que alegria! Então, sim, o bolor é muito mais do que apenas coisas verdes e peludas. Falando nisso, o termo científico para matéria verde e peluda é esporos. Esses esporos podem ser facilmente levados pelo vento, como o pólen de dente de leão voando por um prado, porém nojento e ameaçador para sua saúde. Eles, então, pousam em uma parte úmida para formar um material branco peludo chamado ifa. É assim que o mofo se reproduz. Por isso, não espere que exista uma parte limpa na sua fatia de pão. Então, deixe esse pão de lado. É, você mesmo. E não é como se o mofo fosse invadir apenas um pedaço de pão e educadamente deixar o resto dele para você fazer um sanduíche rápido. Desculpe, mas não funciona assim. A doutora Mary Ann Graveley, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz que quanto mais macia a comida, mais fácil é para raízes desses mofos penetrarem. Mas, ei, você estava fazendo um misto quente, não é? O calor não vai matar esse mofo? Tecnicamente, é possível matar o mofo, com temperaturas muito altas, mas a sua torradeira não vai conseguir isso. A melhor e mais segura solução é jogar fora todo o pão e comprar um novo. Mas vamos dar o benefício da dúvida aqui, pois, acredite ou não, a gente ingere mofo todos os dias. Ele é cultivado intencionalmente para produzir diferentes tipos de queijo azul, como gorgonzola, stilton e roquefort. Há também queijos como brie e camembert, que são produzidos por mofos de superfície branca. Até o molho de soja é feito com mofo. Na verdade, o mofo salvou nossas vidas inúmeras vezes. Você provavelmente já ouviu a história de, como o pesquisador escocês, Alexander Fleming, acidentalmente inventou o mais famoso antibiótico de todos os tempos, a penicilina, em 1928, com a ajuda de um tipo de mofo chamado penicilium notatum. Mas, só porque o mofo é usado com maestria para fazer certos queijos e medicamentos, não significa que você pode comer a comida que mofou na sua cozinha. Muitas vezes falamos sobre mofo como se fosse uma coisa única, mas existem pelo menos 100 mil tipos diferentes dele, e todos podem brotar em alimentos. É claro que sabemos que os mofos penicilium, utilizados na fabricação de queijos e antibióticos, não fazem mal à nossa saúde. Mas não tem como você ter certeza de que tipo de mofo está se formando em sua comida. Então, será que vale a pena arriscar? Os efeitos colaterais da ingestão de mofo não são brincadeira. Então, não vou fazer nenhuma piada aqui. Você pode sentir desconforto leve no estômago ou algo realmente assustador, como reações alérgicas, problemas respiratórios, tremores musculares, intoxicação alimentar acompanhada de vômitos e diarreia. Alguns mofos foram até mesmo ligados ao câncer. Quanto ao mofo que pode ser encontrado no pão, ele é chamado de risopos stolonifer, mas é mais comumente conhecido como bolor preto do pão. Estamos todos familiarizados com esse tipo de mofo, verde azulado com manchas pretas e super peludo. O mofo preto pode causar uma infecção mortal chamada zigomicose, ou mucormicose. Essa infecção pode bloquear o fluxo sanguíneo e, nos piores casos, literalmente privar as células de oxigênio, o que acaba levando à morte. Então, basicamente, se o seu pão estiver embolorado, jogue-o fora imediatamente. Quero dizer, agora mesmo. Ah, mas é uma pena desperdiçar comida, não é? Bem, é muito melhor do que encher a boca com um fungo tóxico e arriscar sua própria vida. Junto com o pão, aqui estão alguns outros alimentos que devem ser jogados fora, assim que você notar a presença de mofo neles. Frios, bacon ou salsicha. Esses produtos retém muita umidade, então a contaminação por mofo normalmente começa muito abaixo da superfície. Restos de comidas já cozidas como carne, frango, ensopados e massa. Esses alimentos têm muita umidade, o que ajuda o mofo a crescer. Queijos macios. Essa categoria inclui queijo tipo cottage e cream cheese também, assim como qualquer tipo de queijo ralado, fatiado ou em lascas. Iogurte e creme azedo. Esses são alvo fácil, então jogue-os fora, mesmo que tenham apenas um pontinho pequeno de mofo. Geleias e gelatinas. O mofo se diverte em alimentos doces e açucarados. Hum, assim como nós. Frutas e vegetais macios, como morango, pepino, pêssego e tomate. Novamente, quanto mais macia a comida, mais fácil é para o mofo penetrar. Mas nem tudo é tão ruim assim. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, você ainda pode comer alguns alimentos, se, e apenas se, eles não estiverem completamente cobertos por mofo. Salame e presuntos curados secos. Removam o mofo raspando cuidadosamente o pedaço. Queijos duros como asiago, cheddar, pecorino e parmesão. Corte fora uma fatia de, pelo menos, 2,5 centímetros ao redor e abaixo da região mofada. Tenha cuidado para não encostar no mofo com a faca, para evitar contaminação. Queijo azul é, obviamente, um alimento mofado e é seguro para o consumo, desde que o mofo nele tenha sido colocado durante o processo de fabricação. Frutas firmes e vegetais, como pimentão, repolho e cenoura. Por eles serem mais duros, a superfície é difícil de ser penetrada pelo mofo. Logicamente, caso o alimento tenha mofo, você pode remover essa parte seguindo a regra de 2,5 centímetros. Mas a melhor cura é a prevenção, certo? Sim, existem coisas que você pode fazer para evitar a formação de mofo em seus alimentos, pelo menos por algum tempo. Muito disso depende de como você armazena sua comida. Selar itens em filme e plástico é ótimo para impedir que os esporos de fungos tomem conta dele. Para itens perecíveis, não os deixe abertos por mais de duas horas. Consuma as sobras dentro de três ou quatro dias. Quanto aos queijos duros, depois de remover a parte mofada, eles devem ser colocados em um recipiente diferente. Os produtos enlatados devem ser removidos das latas e armazenados na geladeira em recipientes de plástico ou vidro fechados hermeticamente. Sua cozinha também deve ser resistente a mofo. Limpe sua geladeira regularmente. Use apenas panos, toalhas, esponjas e esfregões limpos e novos. Se você perceber um cheiro de mofo, isso significa que ele invadiu alguma parte da sua preciosa cozinha. E isso irá contaminar alimentos logo, logo. Mantenha o nível de umidade abaixo de 40%, já que o mofo ama a umidade. E, por fim, direto do professor, siga este conselho. Fique sempre alerta em relação aos fungos por perto. Ah, pode anotar essa, um ditado importante para a vida. Ei, você já comeu a parte limpa de um pão mofado? Nos conte tudo sobre a sua experiência nos comentários abaixo. Se você aprendeu alguma coisa útil nesse vídeo, então deixe uma curtida e compartilhe-o com seus amigos. Clique no botão de inscrever-se para juntar-se a gente no lado incrível da vida. Tchau!